Aplausos Aplausos De Maceió, Padre e Padre e Céu Um dia ainda soltou Faz um pouco o que eu nem disse Eu fui pensar no meu amor Agora eu tô aqui com a César O dia que eu vim de casa Chegou uma pedra de rio Com o pensamento mais alas Pra cumprir melhor o meu desafio Meu pensamento mudou Por tudo tomando esse trem Enganando-me, acho que há mais de sim Que passeioa, Padre e Céu 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 O que é isso? 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 O que é isso?